Música Comecei a rir porque eu jogasse minha mensagem assim ó Elaine, eu não tenho crenças Eu faço tudo que você ensina Eu não tenho crenças Elaine E eu não sei porque minha vida está toda errada Primeiro, você tem mais de um milhão de crenças Você não tem uma, nem duas, nem dez Eu tenho um monte de crenças gente Talvez eu não tenha crença de dinheiro Porque eu consegui prosperar Como é que você sabe se você tem crença em determinada área da tua vida? Basta você ver se essa área da vida não é aquilo que você deseja Se você não tem alma gêmea, tem crença Se você não tem o dinheiro que você deseja, tem crença Óbvio que tem Porque se você não tivesse, a tua vida seria magnífica Tanto que eu respondi pra ela Amorê Querida, você tem um monte de crenças E sabe como é que eu sei disso? Basta olhar pra tua vida Óbvio Se você não tem crença O caminho está aberto pra pensar e criar aquilo que você quiser O único impedimento que existe É a crença que te limita Você acha que não tem E eu acredito que você acha que não tem Porque ela está a nível inconsciente Eu não existiria Se você soubesse qual que é ela Pra que eu serviria? Nós treinadores, terapeutas Nós estamos aqui Pra te ajudar a trazer pra consciência o que é inconsciente Então é claro que você acha que não tem Porque se você soubesse, você teria resolvido Mas qual que é o termômetro? Qual que é a certeza que você tem crença? Porque a tua vida está uma bosta Se a tua vida está incrível É porque ali não tem crença Pelo contrário, crenças são ótimas Crenças positivas Se eu estou aqui É porque nesse momento as minhas crenças fortalecedoras Me colocam aqui como treinadora de vocês Crenças é maravilhoso Quem disse que é um problema? Crenças negativas são Crenças limitadoras são Então o maior termômetro Como é que eu sei se eu tenho crenças? Basta olhar pra tua vida Tá ruim? Ou tá como você deseja? Não, minha vida é legal Mas poderia ser melhor Poderia ser melhor? Então você tem alguma crença ali Quer ver como é que eu tenho crenças? Elaine, você conseguiria faturar hoje Um bilhão de reais? Não Não conseguiria Então existe alguma crença Que me impede de faturar em bilhões Porque em milhões eu faturo Só que durante muitos anos Milhões Era algo inconcebível E eu consegui quebrar todas as minhas crenças Que me deixavam na miséria E aí eu desejei meu primeiro um milhão E eu não conseguia conquistar aquele um milhão E a cada momento eu ia largando as estacas Eu ia quebrando as minhas crenças E eu ia chegando perto do um milhão E eu aprendi a fazer um E quando eu aprendi a fazer um milhão Fazer dez milhões Em uma semana Em um dia Em sete dias Passou a ser muito fácil Eu faço esses resultados Agora Elaine, você conseguiria faturar um bilhão? Não Eu não conseguiria Então a Elaine tem crenças Como é que eu vou pro próximo nível da minha vida? Como é que eu faturo um bilhão? Se esse for o meu desejo? Eu preciso tornar a minha mente que isso é possível Bingo! Elaine, você conseguiria emagrecer hoje? Quinze quilos pra ficar com o corpo que você tinha quinze anos atrás? Não Então eu tenho crença Ahá! O que dentro de mim me impede de perder quinze quilos? Bingo! Existe alguma coisa inconsciente que está me sabotando Eu sou a treinadora de você, gente Eu tenho crença Como é que vocês não têm? Pelo amor de Deus A não ser que você seja um milhão de vezes Numa vida maravilhosa, incrível Maravilhosíssima Senão você está cheio Está infestado Está contaminado A única coisa que te separa da vida dos teus sonhos é a crença A crença é a barreira da mente E é quando você vai lá e derruba ela que você passou de nível Então se eu quiser ir para o meu próximo nível Eu preciso entender qual é a crença que está me bloqueando Para que eu possa conquistar um resultado que hoje eu não tenho E assim é feita a vida Assim é feita a vida Quer melhorar teu relacionamento? Por que não está melhor? Porque tem crença Quer ter mais faturamento? Mais seguidores? Por que não tem? Porque tem crença Entenderam? O que não tem crença